Mas é muito tarde Opa! Zubin já tem bastante aqui Pode vir, pode vir Já tem uma caçamba de loot Vamos ver o que tem de bom aqui Sabe qual missão está aparecendo aqui? Está parecendo aquela missão do comboio Que ele inventa do comboio que sempre aparece Opa! Os recursos são até bons Uh! Olha o cara morto ali Deixa eu ver, o rastejante Rastejante e o cara morto É mesmo Zubin, cara Só muda o jeito deles atacar Olha como o cara não Pô, Xoxi É um dos amigos do fuzileiro Ou encheu a cara ou morreu Provavelmente morreu Caraca, meu! Ai! Cachaceiro Minhas bebidas, às vezes, estavam vivas até agora Meu carinha também foi na embardeza E bebeu aí, fica bebendo cana aí Vai na embardeza Tem um camarada aqui Tome rápido Certo Vem aqui Agora eu que estou perdido aqui Olha lá, lá o maninho lá Olha que chegou, foi ideia vir O motor É isso aqui É uma pá Não, pô Poxa, vai batendo para a capa não Se fosse o facão vai bater no cara com o facão Certo? Poxa Pelo que eu entendi, o cara foi dar um mijão ali, foi Vamos ver Vou dedicar isso aqui Quebrar esse peixe Pô, dó Morreu Vou Vai ter que fazer alguma coisa aqui Será que tem que quebrar aqui, galera? Aqui, ó Vamos ver o que está acontecendo aqui Astro encontrado Certo? Vamos ver que tem mais uma tarefa Vá até a aldeia Aldeia, cara Acho que vou ter que sair daqui, certo? Eu vou ter que sair daqui Que é a aldeia Vou sair daqui Só um minutinho Certo? Eu saí, galera Eles mandaram ouvir ter aqui, ó Aldeia seria essa Eu vou meter logo um correr, né? Eu entro Pronto Aqui seria a aldeia Ixi Tem que ter alguma coisa aqui, hein? Oxe O cavalo está bugado É o que o cavalo está fazendo aí em cima, hein? Já está com o bebê, será? É Se for bagunça, sobra para mim, como sempre, né? Vou deixar aqui Deixar isso aqui, aqui Vai, vai Vai Pra chavinha grega é boa, né, cara? A grega é rara Bom, deixa eu meter essa bagunça, né? E aí, o outro está passando mal ali, vai? Cachaceiro, pé de cana Bebeu e não aguentou Se lascou Esse aqui está morto, hein? Opa Gostei alguma coisa aqui Bruncada E aqui Está aberto, não tem nada Encontra o líder Pode deixar com o pai Encontra o líder comigo mesmo Ai, a mina que é o líder Sim Vamos lá, vamos ver se o cara está vivo Tirou até de óculos Aqui não, o cara morreu, foi? Aqui Acho que vai ficar lá no porão agora O que é isso? Olha, cara A bolsa aqui do cara, ó Chave encontrada Abriu o porão Vamos lá, então Vamos ver Vamos ver se tem alguma coisa aqui Opa, já estamos Oia, cara Comida 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 é comigo mesmo Bastante Isso aqui Tá bom Ah Hum Negócio que está brabo Opa Parece que tem um peru zumbinho ali Olha a impressão minha Podoco Meu cara Cadê é, rapaz? Hum Tampinha, cara Essa tampinha para mim é boa Tô precisando Essa roupa também vou levar Vamos fazer farm Hum Vou deixar esse óculos Já tem bastante na base Certo? Essa placa é do porro de gasolina Caraca, velho Hum Deixa eu ver agora aqui Vá até o porro de gasolina Vá até o porro de gasolina Ó Vamos lá, mandou uma vez até o porro de gasolina Fica mostrando aí, peru Pega e leva vocês embora Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Trancar Ó Cadê que está perto Pelo de gasolina aqui Não vou gastar muita energia, né? Tudo bem Opa Como que está lá, meu amigo? Tá bom, o que aconteceu ontem à noite? Deixa eu ver aqui O que aconteceu aqui Fala com a Jenny, beleza Vamos lá O cara O que é que ele está fazendo aqui fora? Ah O cara Ele mandou vir para cá Fazer um Poxa o que que ele vai fazer não ué tá aberto aqui cara tá fechado agora tá aberto vamos lá né vamos lá vou mandar aqui no Miguel acho que eu já conheço essa área aqui que eu posso fazer aqui direto para quem não sabe nessa área aqui que você vai pegar o a a a vela de ignição para montar sua para montar sua sua minivan lá no assentamento o quanto guarda da rodoviária que só pegando recurso hein agora ferrou tô cheio de recurso em pegar o recurso mais importante que eu preciso o praia que eu tô precisando lá cara vou encher minha vida aqui isso aqui ó certo vou levar essa praia vamos lá fechado o zumbinho entrou do lado dois ainda como é que tá com usar todo mundo aqui fi deu bastante a missão hein galera esse vidinho aqui ficou um pouquinho longa mas tá bom é um vídeo explicativo ensinativo precisa aprender a fazer aqui a área oxi era zumbinho infinito sei que não ia parar de vir mais não e aqui tem aqui um zumbinho sai da erra parece cara quietinho aí deixa o cara morrer em paz vai tirar as casas é roela e agora que galera agora ferrou em couro é bom para mim certo parafuso cadê a roupa bem certo e também vai a roupa bem mais e a tampa é e aí a gente morreu e aí a gente tem como vem e ai a gente tem como é tá bugadão, meu filho agora é pronto colocar uma arma vai que precisa o doutor, o moito o doutor tem aqui agora tem aqui no carro, né vou gravar isso aqui, melhor pra mim o motor tem que examinar esse touro, acho vamos examinar aqui primeiro pronto vamos examinar o touro vai até a fazenda caraca, é missão demais, hein pronto, garoto gasolina, gasolina, gasolina por trás pra mim também agora ferrou pode deixar pra trás deixa aqui gasolina pra mim é mais importante opa, tem aqui do outro lado pra abrir, certo galera, eles mandaram ir até a fazenda certo, mas eu vou fazer o seguinte eu vou dar uma passada primeiro, galera eu vou dar uma passada primeiro na minha base pra deixar esses recursos e de lá a gente vai na fazenda, beleza eu não vou conseguir pegar mais recursos deixa eu ver aqui tem mais recursos aqui ainda certo opa, ô Zé Ruela tá vendo que eu tô pegando os itens aqui não, tá me tirando rapaz toma toma, vai bestalhado hum, item de cura esse item de cura é bom, cara eu vou fazer o seguinte, galera eu vou lá na minha base vou guardar esses recursos e de lá já vou pra fazenda beleza só um minutinho eu já volto e vamos aqui na fazenda certo eu já vou meter logo em correr como vocês podem ver aqui a missão vai até a fazenda como vocês podem ver eu ainda estou no capítulo o ato 1 capítulo 5 missão 2 certo e fiz 20 tarefas agora faltam 5 tarefas que é lá na fazenda que eles mandaram ir vamos lá então aqui falta oportunidade tudo entre vai lá opa opa bugou, velho bugou ou reiniciou a fazenda aconteceu alguma coisa aqui mandou a inspeção na fazenda com uma vez opa quietinha aí rapaz que eu, que eu, que eu, que eu já que eu meto o louco pra cima de mim rapaz aí zoom aqui umas batas pronto deixa eu ver aqui agora eu jurava que tu não ia reviver não doido já que reviveu eu não morrei então né tá diferente a fazenda tem um carro tapando o caminho ali então pode deixar pode deixar que eu vim preparar aqui pra matar vocês mesmo zumbisada deixa eu ver aqui o bom é que até agora não é a chama gigante né tá suave então olha tem um baúzinho aqui vamos abrir né humm achei uns recostos bom gostei gostei opa um cachorro rinja pra ajudar porque parece que é cachorro fêmea tô precisando de cachorro fêmea na minha base eu tenho mais cachorro macho do que fêmea eu tô achando que eu vou começar a cruzar uns macho pra ver se dá dá meio de verdade porque as fêmeas não tá dando certo pô aqui tem um maluquinho aqui eu vou ver se eu consigo pegar na minha base ótimo acho que tem um bichinho correndo então louco ali o que é que eu quero tá fechado certo as peru loucão raposa é pra quem gosta de naruto raposa e nove cabras aqui eu vou matar ele aqui na minha base rodó rodó a caixa azul cadê a caixa azul livre-se dos touros humm não sei se o touro daqui é da hitkill vamos fazer um teste agora tem um touro aqui vamos ver se ele é da hitkill uma danada suave ó maluquinho opa doidão tá com medo do touro ou ela agora eu tenho que voltar no bosta de pinheiro mas pelo menos tem coisa boa aqui né pra nós né cara é de nada que eu falei mas tudo bem vamos ver vamos ver se aqui abre fazer aproveitar opa missão concluída galera a missão vai vir aqui calma aí parceiro fica seguindo eu não Zé Roeda humm caramba uma arminha aqui é boa vou querer humm vou querer ô cara mano fica seguindo eu não parceiro fica com a rotina galera é o seguinte esse cara aqui tá me seguindo né é o seguinte missão concluída certo como vocês podem ver aqui o ato 4 o ato vou mostrar aqui o ato 1 certo capítulo 5 missão 2 concluída vou ter que receber meus recursos aqui receba pai certo agora nós vamos para a próxima missão seria o que capítulo 5 missão 3 certo já já nós finaliza o ato 1 aqui já já nós desbloqueia o assentamento pra poder fazer recurso lá beleza galera agora eu vou nessa espero que tenham gostado do vídeo fica todos com Deus aí quem é novo aqui no canal meu amigo e minha amiga seja bem-vindo não se esqueça de dar like se inscrever no canal e fui